Fala galera, Fábio Durello aqui, eu estou em Cariacica, no Espírito Santo, com o professor Maguila, que é da equipe do Mestre Agnaldo Voz. A gente acabou de fazer um seminário aqui muito legal, parabéns pela equipe, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo aí com o Jiu-Jitsu. O professor Maguila vai passar um leg lock partindo de uma guarda laçada com lapela? Isso aí, vou laçar lapela, fitar que vou raspar, você vai defender, vou defender o leg. Vai para a perna, vamos fazer, vamos lá. Partindo dessa posição que já rolando, que o bônus já está aberto, ele parou nessa posição para estourar a guarda, vou dominar lapela dele, vou afastar para poder laçar, lacei a lapela. O detalhe está aqui, meu pé anda cruzado na virilha dele, tirei a outra perna, dominei o braço dele, vou tentar agora para raspar ele aqui usando o meu gancho. Quando eu vou raspar, ele apoia a mão no chão, né? Então, quando eu jogar a mão no chão, no alto eu vou me tirar o padeiro dele, estica a perna, estica o leque. Muito legal, vamos fazer de novo. Bom, o cilídeo se equilibra para que eu apoie o braço lá e a perna fica leve. Isso aí, vamos lá. E essa laçada aqui, professor, é a mesma laçada que faz do braço? É a mesma laçada que faz do braço. Vamos lá. Vamos fazer um pouquinho. Dedão para cima. Colegar para cima, usando o apoio da minha coxa, perna sempre viva, o joelho. Se deixar mole, eu vou te... Vai passar. Então, trazei, fita pegada, entrei, busca. Muito legal, muito legal, excelente. Eu confesso que eu gosto muito dessas posições de lapela, principalmente essa que sai de meia guarda para ir para a perna. Muito boa. Você gira o sujeito em cima de você, gosto muito disso e eu vou usar. Eu tenho certeza que tem muita gente ali que vai gostar também. Isso aí, espero que ela possa acrescentar no jogo aí o pessoal que gosta de fazer lapela, que é muito boa, tá? Parabéns, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo aqui com a equipe do Mestre Agnaldo Góes, aqui no Espírito Santo. O trabalho com os alunos e com a federação também. Isso aí. Parabéns. Obrigado aí por essa moral que você deu a nossa equipe aí. Eu que agradeço. O nosso estado, né? O nosso jiu-jitsu capixaba, né? O Mestre Agnaldo Góes está há muito tempo aí trabalhando, ele é bom o nosso jiu-jitsu aí. Você só vem para somar, agregar com a gente aí. Muito obrigado. O jiu-jitsu que agradece. E DJ Clube de jiu-jitsu muito além do tatame. Tchau. Para mais vídeos, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, curta nossa fanpage no Facebook e siga o BDJ Club lá no Instagram também. Ah, e não se esqueça de ativar as notificações aqui no YouTube para ficar por dentro dos novos vídeos, dar aquela ajustada no seu jogo e conhecer as academias que a gente visita por aí. A gente se vê no próximo vídeo.